É muito legal quando a gente pode falar em realização de um grande sonho. E se esse seu sonho é você ter sua casa própria, o seu apartamento, pois é, a Cury tá aqui pra te ajudar e ter um convite muito especial pra você. Venha realizar o sonho da casa própria com as nossas condições ainda mais especiais no Feirão da Caixa, é isso aí. Toda a nossa equipe estará de plantão pra garantir a você descontos incríveis, facilidades especiais no pagamento e parcelinhas que cabem no seu bolso. São diversas opções com condomínios, clube, em várias regiões de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Com segurança, lazer completo e perto de tudo que você precisa. Tem apartamentos em lançamento, já em obras e até prontos pra você morar, você vai escolher. Então anota na sua agenda dias 26, 27 e 28 de maio, tem Feirão da Caixa e a Cury garante o melhor negócio da sua vida pra você sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria. Descontos e facilidades que você nunca viu. Então, não perca. Cury, a construtora da sua casa.